A abelha no pesadelo Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, caberinha O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pô, dá um zeg muito mal aqui na câmara Foi boa Foi boa demais Corre atrás, saca Lixo, filho da puta, corre atrás Corre atrás, corre atrás Corre atrás, corre atrás Foi o começo ainda A chamar, chamar, chamar A chamar seca, não está claro Mas não está claro Mas não está claro Mas não está claro